Olá pessoal, eu sou Angélica Rize e este é o meu canal Angélica Rize Oficial e hoje mais uma hora do conto autoral, minha irmã gêmea, episódio 1. Ainda não havia amanhecido na pequena cidade de Alecrim, quando a minha mãe sentiu as primeiras contrações. Minhas meninas estão chegando, disse ela ao chamar papai. Vovô Felipe colheu o maior girassol de sua vida, quando eu e Laura nascemos, no dia 23 de setembro, o dia da chegada da primavera. Papai Pedro escreveu sua melhor canção, quando eu e Laura viemos ao mundo. Alecrim, alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Vovô Lúcia escreveu seu mais lindo poema. Eu nasci poeta, para fazer cócegas no seu nariz e te fazer feliz. Era 23 de setembro, chegada da primavera. Bom dia, primavera! Alecrim, alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Nossos irmãos, Mauro e Marcos, fizeram seus mais lindos desenhos. Puxa, que lindo! Sejam bem-vindas, meninas! O coral da escola, onde mamãe lecionava, cantou uma linda canção. Na confeitaria da tia Lourdes, o melhor bolo de chocolate saía do forno. Eu e minha irmã Laura nascemos no dia da chegada da primavera. Laura e Luísa. Que lindas! Mas onde estavam nossos cães, Dolly e Renan, que dormiam na garagem no dia em que eu e minha irmã Gêmea nascemos? Puxa! Será que eles fugiram? Mas por que o gato Círio estava no portão? Será que deixaram o portão da casa aberto? Mas onde estavam meus irmãos, vovô e vovó, quando nossos pets sumiram? E as bicicletas de meus irmãos, o que estava acontecendo afinal? Tudo bem, foi o nascimento das gêmeas, mas o que será que aconteceu? No próximo episódio, então, nós vamos saber como, o que aconteceu e por que os pets sumiram. Esse foi o primeiro episódio, então, minha irmã Gêmea. Aqui eu tenho a Manoelita. E aqui a Mirtha, a irmã Gêmea de Manoelita. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi o meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Voltamos, então, do próximo episódio de Minha Irmã Gêmea, aqui no canal Angélica Rize Oficial. Estou aqui, então, com as minhas pets, minhas mascotes gêmeas, a Manoelita. Oi, pessoal, meu amor de novo. E a irmã gêmea da Manoelita aqui. Oi, pessoal, a Mirtha. Eu nem sabia, Manoelita, que tu tinha uma irmã gêmea. Meu Deus do céu, que legal. Então, elas vão participar de todos os episódios, então, desta contação de história autoral, Minha Irmã Gêmea. E a gente vai se despedindo, cantando e pedindo pra você se inscrever no meu canal, Angélica Rize Oficial, porque toda semana tem histórias autorais. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi o meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Forte abraço, muitas leituras e muitos versos. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Forte abraço, não se esqueçam de se inscrever no canal, Angélica Rize Oficial. Ai, obrigada, Manoelita, tudo, pessoal. Obrigada, Mirtha. Forte abraço, muitas leituras e muitos versos. Foi o meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Tchau, tchau.